Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, sou a Virgínia do Ateliê by Vick Chique. Pra quem me conhece, muito obrigada por estar aqui novamente. Convido já você, você mesmo que não é inscrito no nosso canal, pra você já se inscrever, ativar os sininhos, pra você sempre tá recebendo as notificações dos nossos vídeos, tá? Nossos vídeos são super legais, super didáticos, bem fáceis e pra iniciante é melhor ainda, tá joia? Então, hoje a aula é do bode, olha que peça mais graciosa essa daqui, ó. É um bode em tecido de tricoline, que dá pra usar bastante em festinhas temáticas, que nesse aqui ele é safari, né? Só um detalhe, vocês vão observar aí e vão falar, mas ela montou errado. Sim, montei errado, não prestei atenção na hora de cortar? Cortei o tecido de ponta cabeça, olha só, tá? Então, você sempre presta atenção na hora de tá fazendo o corte. Se o seu tecido tiver sentido, presta atenção pra cortar certinho, tá joia? Esse que nós vamos fazer vai tá certinho, tá? É bom também eu fazer, ter alguma coisa que eu fiz errado pra passar pra vocês, pra alertar e vocês prestarem atenção na hora que tiverem fazendo, beleza? Vamos lá fazer? Só lembrando que na descrição do vídeo tem todas as informações pra vocês estarem adquirindo os moldes, tá joia? Tem molde grátis e tem a postila completa, que é o projeto pago, tá joia? As informações tá na descrição do vídeo aqui embaixo, tá joia? Então, bora lá fazer? Vamos precisar de todas as peças que vão no molde. Todas são marcadas, testadas, tudo certinho pra você fazer, tá? O molde vai pra você manga longa e manga curta, você escolhe como que você faz. Como essa aqui já é uma encomenda que eu tenho pra entregar, é a manga curta, então nós vamos fazer manga curta, mas a manga longa é feita da mesma forma e é só você seguir o molde, tá joia? Então, ó, nós vamos precisar do molde, do bolso, aqui ó, eu cortei ele, o bolso vão duas peças, ó, tá? Duas peças. Por que vão duas peças? Essa maior você vai cortar o tecido, essa menor é o gabarito, é o que você vai colocar aqui, ó. Dobrar, dobrar, e aí você passa no ferro, que é pra ficar mais fácil pra você depois costurar, tá? Ó, deixa eu colocar aqui uns grampinhos, que aí assim vocês conseguem visualizar, ó. Vocês passam no ferro, é que o meu eu já passei e já tem alguns dias que eu cortei ele aqui e não fiz pra vocês, né? Então, ele já sai um pouquinho, mas na hora que for costurar eu vou passar de novo, tá? Ó, como que fica. Você vai passar no ferro e o bolsinho vai ficar pronto, que você vai costurar aqui em volta, vai ficar certinho, tá? Então, o bolso vai precisar de cortar a gola, tá? Duas vezes no tecido, você coloca frente com frente, risca, vou colocar aqui, risca e corta o colarinho, a gola, e agora esse que é o colarinho, desculpa. Duas vezes o colarinho também, ó, frente com frente, você risca e corta. Duas vezes a manga, também, frente com frente. Aqui eu já passei, ó, meio centímetro e meio centímetro já pra fazer, deixar marcado a barrinha, tá? Pra facilitar a gente. Então, são duas, esse aqui é a manga curta, como eu falei. Duas partes da parte da frente, que nesse caso, ó, você coloca frente com frente, risca e corta. Eu já cortei correto, tá vendo? E vai ter essa marcaçãozinha aqui no molde também, vocês vão saber por quê, tá? E uma vez, das costas. Vai precisar de viés e de elástico também pra pôr na perninha. E botões pra colocar, botões, é, de, 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 bode, pra vocês colocarem e fazer o fechamento embaixo e também na frente, tá? Que são esses botões aqui, ó. Deixa eu mostrar nesse que já tá pronto pra vocês, ó. Eu uso esse botão que ele é super simples, super fácil, não precisa fazer caseado, tá? Então, ela, é, e fica bonitinho, tem de cores ele também, se você quiser fazer ele com cores, tá? Então, dá pra fazer também. Então, bora lá, vamos começar a fazer? Então, nós vamos pegar a parte da frente. Então, ela vai tá dessa forma aqui, tá? Pra vocês, tá vendo que ela tem esse biquinho aqui, tá? Quem quiser, eu não gosto de fazer assim, então, eu vou explicar das duas formas. Quem quiser, passa o overlock aqui, aí, dobra aqui, tá? Que aí, ajunta essa curvinha aqui em cima, e aí, passa uma costurinha aqui pra fazer o acabamento. Eu prefiro, eu dobro, tem a marcação no molde, certo? Eu gosto, eu dobro, passo no ferro, depois eu dobro de novo aqui pra dentro, tá vendo, ó? E faço, tipo, uma barrinha. Eu acho que esse acabamento fica melhor, e ele dá uma estrutura melhor pro botãozinho, ó. Dos dois lados, ó como que ele fica. Aí, sobra essa pontinha aqui. Aí, a gente vem aqui com a tesoura, e só arredonda, ó. Só arredonda aqui, ó. Tá vendo, ó? Consegue ver aqui a pontinha? É só arredondar aqui, ó. Se você passar o overlock e dobrar, não vai ter essa pontinha, tá? Porque ela vai se encaixar aqui na volta, tá bom? Então, tá aqui. E agora, nós vamos passar um pressponto nas duas laterais. Ó, como que fica, e atrás, como é que fica, ó. Fica com acabamentinho, tá vendo? Então, eu gosto de fazer dessa forma, tá, ó. E aí, ele vai se encaixar aqui em cima, ó. Ó, fica dessa forma aqui, tá? Aí, agora, nós vamos pegar a parte de trás, e vamos encaixar aqui a parte da frente. Eu vou fechar no overlock, tá? Quem quiser, pode fazer a costura francesa, tá bom? Eu vou deixar aqui no cards, como que faz a costura francesa, tá? Então, agora, nós vamos fechar aqui e aqui, os ombros. Ó, fechei os ombros, aqui. Corta-se os fiozinhos. Aí, nós vamos abrir aqui. Vamos pegar a manga, sem barrinha ainda. Vamos marcar o meio. Achar o meio dela. E marcar o meio. Aí, nós vamos colocar aqui, ó. O pique que nós fizemos, a marcaçãozinha, com o meio aqui. E vamos colocar aqui, ó. Frente com frente, tá? E aí, vamos colocar, alinhar ela todinha aqui na... No ombrinho, ó. Encaixa perfeitamente, ó. Tá? E vamos costurar. Quem quiser, alinhava tudo. Ou põe alfinetinho e tudo, tá? Que não tem problema nenhum. Encaixa bem a costurinha, o tecidinho. Que dá super... Super certo, tá? Vai ficar desta forma aqui, ó. Ó como que ficou. Tá? Ó. Aí, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pegar a manguinha, achar a metade. E encaixar no outro... No outro ombrinho. Vou colocar aqui. Não esqueçam que pra vocês estarem recebendo o molde gratuito, vai tá na descrição do vídeo, tá? Então, vocês dão uma lidinha ali embaixo. Que tem como vocês estarem recebendo um molde gratuito, tá bom? E também tem a apostila com todos os tamanhos. Também, tá? Então, tem todas as informações na descrição do vídeo. Faz com calma, faz com carinho. Quem... Ah, não tem overlock e não gosta de fazer a costura francesa. Então, você vai passar o zigue-zague, uma costurinha reta e depois o zigue-zague, tá? Faz o zigue... Passa a reta e depois o zigue-zague pra fazer o acabamento. Que dá também super certo. Olha como que tá ficando o nosso bodyzinho, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, eu dobrei pra fazer a barrinha pra ficar a mesma coisa dos dois lados, né? Nós vamos fechar a lateral, mas com ela aberta. Que depois nós vamos fazer a barrinha, tá? Então, ó. Vamos acertar aqui. Abre a dobrinha. Ó. Acerta. Porque esse body, você precisa ter a reta com o zigue-zague ou a overlock, tá bom? Ó. Acerta bem. A costurinha aqui embaixo do braço tem que bater. Se não bater aqui embaixo, não bater ali na manga, não tem problema. Que aí a gente dá uma acertadinha, né? Desde que não seja muito também. Mas, aqui embaixo tem que ficar bem perfeitinho aqui embaixo essa costurinha aqui do ombro. Ó. Do ombro não. Embaixo do braço. Ó. Vamos acertar bem essa costurinha aqui, ó. Acerta bem. Ó. Que nem no meu caso aqui, ó. Sobrou um... Um tiquinho de nada. Não tem problema. O que importa é aqui, ó. Aqui que tem que ficar encaixada a costura. Tá? Ó. Aqui que tem que ficar encaixadinha a costura. Que ali depois a gente vai fazer a barrinha, não vai aparecer. Mas, aqui embaixo do braço vai acabar aparecendo, né? Então... E... Olha como que tá ficando o nosso bodezinho. Tá vendo, ó? Com a... Tá do avesso, né? Fazendo essa dobrinha, ó. Como que fica já perfeitinho aqui. Fica certinho aqui. Tá vendo? Tá do avesso. Então, agora vamos pra reta pra fazer a gola e finalizar. Agora, nós vamos reservar lá o bodezinho e vamos fazer a golinha. Vamos pegar o colarinho. Tá? Ó. O colarinho tá aqui. Certo? Ó. Aqui é a parte que tem os biquinhos, que é a parte da pontinha do colarinho. E aqui é uma partezinha curva. Nós vamos dobrar ao meio. E marcar. Tá? Marcar o meinho. Nós vamos pegar o colarinho. Acertar ele. As duas partes. Dobrar no meio. Só que o colarinho nós vamos marcar em cima e embaixo. Dos dois lados. Tá? Aqui e aqui. E a gola somente nessa parte aqui. Não na parte do biquinho. Agora, nós vamos pegar a gola. E estando assim, ó. Aqui tá a parte arredondada. E aqui tá a parte reta com o biquinho. Essa parte é a do colarinho. Então, nós vamos costurar meio centímetro em toda a volta. Como é pra beber, eu não tô colocando em tertela. Tá? Quem quiser colocar em tertela, pode colocar. Como é pra beber, eu acho que fica mais confortável. E não é uma roupa tão social. Eu acho que não há necessidade de colocar em tertela aqui na gola. Eu faço já há muito tempo e faço sem a intertela. Tá? Mas isso vai de gosto de cada um. Aqui no cantinho, ó. Costurado. Tudo costuradinho. Aí, aqui do lado, nós vamos cortar o biquinho, ó. Cuidado pra não pegar a costura. Tá? Dos dois lados, tirar o biquinho. Pra poder, na hora de desvirar, ele ficar bem certinho, bem bonitinho. E agora, nós vamos desvirar. Aqui. Acertar bem o biquinho. Deixar ele bem pontudinho, bem bonitinho, com a golinha, né? E vou passar o ferro. Ó. Passei no ferro, desvirei. E ó, como que ficou bem bonitinha as nossas pontinhas aqui da golinha. Tá? Feito isso. Ó. Depois que passamos o ferro, nós vamos fazer um... Vamos rebater aqui a costurinha. Cerca de meio centímetro, ou meio pé de máquina, tá? Que é só pra dar um acabamento. E como nós não colocamos em tertela, esse rebate, o que que vai fazer? Vai fazer com que ela fique mais firminha. E fique... Mas, mesmo assim, fique confortável pro bebê, né? Ó. Ó. Tá? Aqui na luvenzinha dá pra ver, tá vendo? Ó. Vamos ver aqui na girafinha, vocês conseguem ver. Tá vendo? Então, agora, nós vamos pegar a golinha e vamos pegar a parte aqui da... do colarinho. Aliás, esse aqui é o colarinho e essa é a gola. Desculpa. Ó. Tem a parte arredondada, certo? Então, a parte arredondada vai ficar lá pra cima. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Pique com pique centralizado aqui. Tá vendo? E aqui, ó. Tá? Vamos virar e fazer a mesma coisa, ó. Colocar o arredondado, ó. A parte arredondada pra cima. E vamos acertar ele aqui, ó. Pique com pique. Todo mundo aqui no meio. Então, agora, vamos acertar aqui, ó. Acertar os piques. E vamos colocar o grampinho pra segurar. Acertando todo mundo, ó. Acertando aqui todo mundo. Pra pegar todo mundo junto. E quando a gente chegar aqui do lado, aqui na pontinha, um dos lados nós vamos dobrar aqui, ó. Cerca de um centímetro. Ó, fazer essa dobrinha. Tá? Ó. Faz a dobrinha. Tá? E vem fazendo essa dobrinha toda aqui, ó. Então, ó. Pegando aqui a golinha. Tá? Aí, nós vamos pegar agora o colarinho. O colarinho, nós fizemos os piques dos dois lados, aqui no meio. E ele tem essa parte arredondada. Essa parte arredondada vai ficar pra baixo, ó. Tá? Vai ficar aqui embaixo. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Encaixar a outra parte aqui também embaixo. Ó. Ficando dessa forma. Tá? Ó, arredondado tá aqui. Agora, nós vamos acertar aqui o meinho. Ó. Acertar aqui o meinho. E vamos acertando todo mundo. Que aqui são quatro tecidos, né? Acerta todo mundo pra ficar tudo bem encaixadinho. Tudo bem certinho. Tá? Ó. Os dois lados. Quem tem, não tem tanta prática, faz primeiro um lado, depois faz o outro. Tá? Ó. Vem da costura do meio pra cá, do meio pra lá também. Que também dá certo. Tá bom? Aí, nós vamos pegar esse lado, tanto faz. Como aqui tudo é mesmo tecido, então, tanto faz, tá? Senão, vocês vão escolher o lado do avesso. Vai fazer uma dobrinha cerca de meio centímetro, tá vendo? Vou pôr um alfinetinho aqui. Só em uma das partes, ó. Tá? Ó. Faz uma dobrinha. E vai do outro lado, faz a mesma dobrinha. Aqui. E aí, você vai vir costurando daqui, aqui embaixo e aqui em cima. Tem que ficar essa dobrinha, tá bom? Que é pra poder depois encaixar certinho na nossa caminha, na nosso bolha, tá? Faz a curvinha aqui bem, com calma, bem cuidadosa. Ó. Faz a curvinha aqui pra ele ficar bem bonitinho. Aqui, ó. Não tem prática? Faz de pontinho em pontinho, ó. Igual eu tô fazendo, ó. Não tem prática? Vai fazendo assim, até você ter prática. Entende? Ninguém nasceu sabendo. Então, todo mundo, um dia, foi aprendiz, né? Ó. Desvirei. Tá certo, ó? Desvirei ele. Dei uns piquezinhos, pra poder desvirar, porque é curvo. Agora, vou acertar aqui, ó. Acerta aqui bem, pra ficar bem redondinho, bem bonitinho aqui nas laterais. Certo? E lembra aquela dobrinha que nós fizemos? Agora, nós vamos lá no ferro e passar ela pra ela ficar certinha, tá? Ó. Passei, viu que ficou aqui? Agora, nós vamos pegar o nosso bórezinho, acertar aqui, ó. Meio com meio, acertar aqui as costurinhas do ombro, tá? Pra achar onde é o meio da parte de trás. Fazemos um piquezinho. Cortamos aqui, aí, vamos pegar do avesso, aqui tá o avesso, né? Do nosso bórez. E vamos pegar a agulhinha que já tá pronta, né? Aí, nós vamos colocar a parte que nós dobramos pra cima, e a parte que não tenho dobrado, ó. A parte maior, pra baixo. Aí, nós vamos colocar aqui, ó. No piquezinho. Tá? Aqui no piquezinho, e vamos colocar um alfinete. Aí, nós vamos acertar ela até aqui o limite da nossa... Da nossa... Do nosso abotoamento aqui na frente. Então, nós vamos colocar ele bem certinho aqui, ó. Ó. Bem certinho, tá vendo? Ó, aqui tá a dobrinha do tecido da costura. E vamos colocar, olha, bem certinho aqui, ó. Tá? Colocar um... Colocar um... Aqui. E aí, nós vamos vindo acertando, e vamos costurar ele todinho. Tá? A mesma coisa, nós vamos fazer aqui do outro lado. Ó. Acertar bem aqui, todo mundo bem alinhadinho aqui. Tá? E vamos costurar. E vamos costurar, e vamos costurar todinho aqui na colinha. Ó. Você vem costurando, acertando aqui. Tá? Fica perfeitinho. Aqui vai ficar o acabamento bem certinho aqui da colinha. É só ir ajeitando. Cuidado pra não costurar essa parte que nós fizemos uma... Tipo, uma barrinha, tá? E a barrinha que nós passamos no ferro. Tá, jóia? Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Desse lado, do lado direito, aqui. Tá? Depois que nós fizemos isso, nós vamos colocar, ó. Essa... Essa... Esse montinho de tecido aqui pra dentro, ó. E vamos vir com essa parte que nós já fizemos a barrinha com ferro, que isso vai facilitar o nosso trabalho. Vamos colocar ele, alinhar ele aqui na costura. E vamos rebater essa costura aqui. Por quê? Pra esconder essa primeira costura e ficar certinho do outro lado, ó. Vamos colocar ela em cima, ó. E... Ó. E vamos costurar a agulhinha aqui, ó. Veja onde tá a costura aqui embaixo e coloca ela em cima pra cobrir. Não é transpassar, tá? É bem em cima, que é só pra esconder ela mesmo, tá? Ó. Vamos colocar aqui também. E chegando aqui no cantinho, fazer a mesma coisa. Colocar ele aqui pra dentro, ó. Essa parte aqui que sobrou, ó. Coloca aqui pra dentro. Que ele já se encaixa certinho. Olha só como que encaixa perfeitamente. Ó. E ela fica aqui dentro. Se ficar uma pontinha, pega o alfinete, né, ó. E puxa aqui pra dentro. Tá? Ó. Ficando tudo certinho aqui, ó. Ó como que fica. Agora, nós vamos passar uma costura aqui bem na bordinha aqui. Que é como um acabamento, tá? E assim, como você colocou bem em cima da... Dessa costura, vai ficar certinho lá do outro lado também. Tá? Ó. É só fazer com calma, com paciência. E essa costura tem que ser na bordinha, porque é um acabamento, tá? Ó. Ó. Aqui. Ó. Ficou. Ficou o nosso... O nosso colarinho do lado direito, que vai dobrar assim. E o nosso colarinho no avesso. Tá? Olha como já tá ficando muito fofo o nosso bórezinho camisa. Tá? Agora, vamos fazer as manguinhas e vamos colocar o viés aqui pra fazer o acabamento. Muitas de vocês já sabem no vídeo como que eu gosto de fazer a canaletinha aqui do... Do... Pro elástico, né? Então, vamos fazer com o viés, que eu acho que fica muito melhor e fica muito mais fácil também. Certo? Então, nós vamos pegar o lado direito e vamos costurar ele todinho aqui à volta. Tô usando o viés largo, porque é o que eu tenho aqui, tá? Deixa eu mostrar. Eu desmanchei. Deixa eu mostrar pras meninas que não sabem colocar o viés. Então, é assim, ó. Você pega aqui o viés. Eu tô usando o viés largo. Você pode usar o estreito também, tá? Você abre ele, aí ele tem um lado. Aí, ele vai ter a marcaçãozinha da dobrinha aqui. Então, você vai colocar ele aberto aqui. Rente ao tecido e vai costurar na marcaçãozinha aqui que ele fez. Que é a dobradura do próprio viés. Então, você vai abrir ele e costurar ali. Toda a volta na perninha, tá? Lembrando que as medidas de elástico tá tudo no molde, tá? Vai no molde tudo certinho pra vocês, tá bom? A apostila, ela é... Os moldes são perfeitos. São todos testados. Então, você... É certeza de venda, tá bom? Mas eu sempre aconselho você fazer um de cada tamanho. Até pra você ter como referência do produto, tá bom? Na hora de você poder tá indicando pro teu cliente. Pra tua cliente. Ó, feito dessa forma, ó. Ficou assim. O que que nós... Ele vai dobrar aqui, que é a dobrinha que ele teria, né? E aí, nós vamos dobrar pra dentro, ó. Tá? Ficando dessa forma. E aqui, nós vamos passar a costurinha. Prendendo ele, ó. Dobrou. Ele fica dessa forma, ó. Ele fica... O viés fica pra dentro e o tecidinho pra fora. E aqui, a gente vai passar a costurinha. Lembrando, quem quiser usar... Eu só tinha aqui o largo, tá? Nessa peça, eu acho que o viés estreito vai ficar mais delicado. Desculpe o barulho da moto. E vamos fazer isso nas duas... Nas duas perninhas, tá? Ó. Vai ficar... Dessa forma aqui. E aqui por dentro, tá? Vou fazer a outra perninha. Ó. Vai ficar dessa forma, né? Já passei o elástico de um lado. Vou passar o elástico do outro lado. Ó. Aí, uma dica. Passa o elástico. Vem aqui, né? E vai vendo aqui a pontinha. Pra ele não sumir, ó. Quando ele chega aqui na pontinha, você dá só uma costuradinha aqui, bem de leve. Só uma aí de volta, ó. Só pra não perder ele. E pra você poder passar o restante tranquila. Ó. E vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Que aí, você pode manusear a peça sem ter perigo do elástico escapar. Ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Os dois lados. Tá? Agora, vamos fazer a manguinha pra não esquecer dela. Ó. Como nós já passamos, então, ó. Ela já tá facinho pra gente fazer, ó. É só dobrar e pôr aqui dentro. E fazer a barrinha, ó. Viu como que fica muito mais fácil? Quando a gente já deixa passadinho, ela já fica prontinha pra gente costurar. E não fica o overlock aparecendo, nem o acabamento, porque a barrinha faz a função de acabamento. Ó. Olha que gracinha que ela fica. Tá? Faz do outro lado também a mesma coisa. Ó. Já tá marcadinho, ó. Só coloca pra dentro, ó. Muito fácil fazer essa barrinha. Quando você tem a dificuldade de fazer a barrinha, seja de qualquer coisa, é bem melhor quando você passa. Você passa, ela já fica vincada e você já sabe aonde que você tem que passar a costura. Então, você não fica se matando e também não sai uma mais larga que a outra. Porque no ferro você consegue controlar a medida, né? Então, aí você, fazendo dessa forma, já tá pegando forma o nosso bodyzinho, ó. Agora, nós vamos colocar o bolsinho. Ó. O bolsinho é na direção aqui da cava do braço, tá? Então, você põe os dois dedinhos e coloca ele aqui, ó. Tá? Na altura aqui da cava do braço, ó. Um dedinho aqui, dois aqui, ó. Tá vendo? Opa, vamos tirar o papel. Ó, o bolsinho tá aqui. Eu passei no ferro, ó como que ele fica bem certinho. Vamos tirar aqui o papelzinho daqui de dentro. Ó. Aqui. Então, na parte de cima, a gente faz já uma costurinha pra segurar, tá? Quem quiser fazer duas, faz duas. Eu vou fazer só uma, tá? Ó. Uma costurinha pra segurar. E agora, nós vamos acertar, acertar ele aqui. Na frente do nosso bodyzinho. Então, a cavinha tá aqui, debaixo do braço. Vamos pôr uns dois dedinhos e vamos colocar ele aqui, ó. Acerta bem, pra ele ficar bem retinho, ó. Vamos prender com o alfinete. E vamos costurar toda aqui a volta, tá? Acerta ele pra ele ficar certinho, ó. Pra ele ficar alinhadinho aqui. Alinhadinho aqui com a costura. Com o fechamento, ó. Aqui o bolsinho, vocês têm que acertar ele bem certinho, tá? Então, faz com calma. E aí, agora, nós vamos costurar toda a volta. Ó. Coloquei o bolsinho. Ó, como que eu fiz o bolsinho. Eu fiz uma costurinha em cima e fiz duas aqui. Se quiser fazer uma. Aqui eu fiz com o fio branco, pra vocês verem. Mas, vocês procuram usar a mesma cor, tá bom? Pra ficar mais delicado. Tá? Aí, aqui eu já acertei ele, ó. Todinho com o alfinete. Chega aqui embaixo, você coloca uma parte em cima da outra. E passa uma costurinha pra fixar essa parte da frente que é aberta, ó. Tá? Então, eu passei o overlock aqui. Quem não tiver, vai passar reto e o zigue-zague aqui. Fiz a mesma coisa na parte de trás. Coloquei o... Passei o overlock, que é pra poder fazer o acabamento, tá? Aí, vocês dão uma esticadinha aqui, ó. Com o elástico. E vai fazer uma dobrinha pequenininha e uma de um centímetro. E vai... Fechando, ó. Tá? Essa é a maneira mais fácil. Tem como fazer com a carcela. Eu tô fazendo o mais fácil que é pras meninas iniciantes, tá? Ó, a mesma coisa aqui, ó. Vai dobrar uma... A parte da frente. Vai dobrar meio centímetro. E depois um centímetro. E vai fechar também. Parei porque eu pensei que não tava gravando. Ó. Certo? Então, ficou... Dessa forma aqui o fundinho, tá? Frente e costa, ó. Agora, é só colocar os botões... E fechar o nosso... Borezinho. Vou colocar os botões e já volto com a peça prontinha e passadinha pra vocês verem. Ó, como que ficou lindo o nosso... Nosso... Borezinho. Tá vendo? Esse daqui, eu coloquei botãozinho Ritas. Tá vendo? E esse aqui, eu coloquei o botãozinho de metal de tip-top mesmo. Tá? Pra mostrar pra vocês... Que dá pra usar os dois botões. Tá joia? Lembrando que o molde, ele é manga curto e manga longa. Você pode fazer os dois, tá? Eu tô mostrando aqui os dois pra vocês verem como que ficou a nossa peça finalizada. Olha que graça que ficou. Tá? Então, pra quem quiser o molde, é só ler a descrição aqui embaixo. Olha só a peça pronta. Fica muito bonitinho. E você coloca com a bermuda, que nós vamos ensinar também aqui no canal. E você vai vender super bem. Dá pra fazer o poderoso chefinho, dá pra fazer o aviador, dá pra fazer safari. Dá pra fazer, assim, vários temas pra menino. Que muitas mães falam assim, ah, não tem nada pra menino e tal, né? Então, assim, é... Nós vamos ter pra menino e pra menina ideias essa semana, tá bom? Pra quem gostou, deixa um joinha aí. Compartilhe com um amigo. Deixa o comentário. E na descrição do vídeo vai ter lá como que você faz pra adquirir tanto a apostila completa, quanto o molde gratuito. Tá joia? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!